E skins iradas pro seu console é na Pop Art Skins, links na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo É o seguinte mano, hoje eu quero conversar com vocês sobre o game mais decepcionante de cada ano A maior decepção de cada ano no mundo dos games Já fiz vídeos aqui falando do melhor e do pior jogo de cada ano Vocês gostam da gente fazer esse retrospecto aqui né E eu tô pegando desde 2010 tá bom, a gente pega o jogo lá de 2010 até 2020 né 2021 ainda não acabou, então não dá pra incluir nada desse ano ainda Então vamos falar da maior decepção que tivemos em cada um desses últimos anos aí Já aproveita e se inscreve no canal, que são vídeos todos os dias Ativa o sininho pra receber as notificações E é claro, deixa aquele like maravilhíssimo pra ajudar Ah, e lembrando hein, quando a gente fala de decepção A gente não tá falando de jogo ruim, tá A gente tá falando de jogo que não cumpriu com as expectativas Poderia ser melhor ou prometeu muita coisa e não atingiu Às vezes o jogo é bom, mas não é aquilo que havia sido prometido, tá bom Isso é que faz uma decepção Então muitos jogos que estão aqui não são ruins, tá ligado Só foram decepcionantes, ainda mais na época em que foram lançados Bora falar deles Começando então por 2010 Um ano que foi incrível no mundo dos videogames Cara, um ano de Red Dead Redemption Um ano de God of War 3, mano Como que esse ano podia ser ruim Só que esse ano teve sim suas decepções E pra mim a maior delas, assim, de a gente cair do cavalo, né Foi Prince of Persia The Forgotten Sands, cara A gente sabe que Prince of Persia é uma franquia sensacional A das áreas do tempo, principalmente, né Que tivemos lá no Playstation 2 O Sands of Time, War Within, The Two Ultrons Só que aí a franquia ficou na pausa, né A Ubisoft acabou trazendo Assassin's Creed pra praça Fez muito mais sucesso do que Prince of Persia jamais tinha feito, né Foi um sucesso muito mais absurdo E aí, de repente, tivemos o filme de Prince of Persia nos cinemas Que eu particularmente gostei bastante Considerando as atrocidades que temos no mundo dos filmes de games Prince of Persia nem foi tão ruim assim E aí, pra acompanhar o filme Trouxeram um jogo que não é baseado no filme E sim é um jogo que se passa entre Prince of Persia 1 e o 2 Mas que trouxe um pouquinho do visual do filme, né Que foi o Prince of Persia The Forgotten Sands, cara Que pra muitos seria o retorno triunfal de Prince of Persia Mas não, tá ligado Por mais que seja um jogo divertidinho, um jogo maneirinho E até um gostinho que a gente tava precisando ter Depois de tanto tempo sem Prince of Persia O jogo não conseguiu nem chegar perto do que é a trilogia clássica, tá ligado Mas nem chegar no mínimo gostinho Nada, cara É um jogo ok, jogável Dá pra se divertir, dá pra brincar Mas que não dá pra realmente curtir uma obra-prima Como foram os três primeiros jogos, tá ligado? Não dá É um jogo que tem um combate muito esquisito Um ritmo mais esquisito ainda Uma história que parece completamente jogada ali no meio E nem sequer tinha os melhores gráficos da época Nem nada assim, tá ligado? Era um gráfico completamente ok pra 2010 Então foi uma decepção muito grande Porque a gente esperava algo no nível da trilogia clássica E foi só um... quase um spin-off aí Só jogado no meio do mundo dos games pra acompanhar o filme E é nóis, entendeu? Tomara que a Obi não faça isso com Prince of Persia Sands of Time Remake que tá no forno Vamos torcer Já em 2011, a maior decepção do ano Veio por causa de um trailer, né? Que não condizia com o jogo Então muita gente esperava o que aquele trailer apresentava E o jogo não tinha nada a ver com aquilo Que era no caso de Dead Island, cara O trailer desse jogo, quando foi mostrado a primeira vez Foi um negócio de louco Todo mundo ficou pasmo com aquele trailer Que ia de trás pra frente, né? A gente ia vendo uma família que tinha sido morta ali Por vários zumbis e tal Mas o trailer vinha de trás pra frente Todo dramático E aparentava que Dead Island seria um jogo emotivo Envolvendo zumbis e tudo mais Sei lá, é como se Dead Island seria um The Last of Us Antes de The Last of Us existir, sabe? Por causa desse trailer Mas quando o jogo saiu Tinha nada a ver com aquele trailer, maluco O jogo não tem mais um resquício de nada emocional É só um jogo em primeira pessoa De ação e meio RPG Pra jogar, bater nos zumbis E é nóis, tá ligado? E ponto Não tem nada além disso O jogo não é marcante Não é emocionante Não tem uma história legal Mal tem narrativa a parada Então o trailer do jogo não batia em nada Com o que o jogo era Então o hype que foi criado em cima dele Não condiz E ainda por cima O jogo em si nem era tão legal É um jogo que foi completamente esquecido Um tempo depois Por isso que Dead Island foi a grande decepção de 2011 Havia um hype gigantesco pra ele Cara, e quando lançou É, todo mundo broxou É como eu falo que decepção não tem a ver Com o jogo ser bom ou ruim Tem a ver com as expectativas E o que é entregue Então, a maior decepção de 2012 Foi ninguém mais, ninguém menos Do que o Resident Evil 6 Cara, isso mesmo, mano Que era prometido ser o maior projeto Já feito pela própria Capcom Cara, um jogo gigantesco de Resident Evil Com não só uma campanhazinha não Era três campanhas Mais a secreta lá da Ada Que era um jogo absurdamente grandioso A Capcom inseriu toda a grana Que ela tinha possível pra fazer o game Nesse sentido até que isso vingou Dá pra ver que o jogo é uma grande produção Mas que não fez jus ao legado de Resident Evil Ainda mais considerando, por exemplo, Resident Evil 4 e o 5 Que foram jogos de esmero sucesso ali Ainda mais considerando a fase de ação de Resident Evil Mas até pra galera que jogou um 4 e um 5 E curtir a ação desses jogos O 6 foi muito além Foi um jogo que não condizia com a saga Perdeu a mão ali, tá ligado? Era ação demais Michael Bay demais E não conseguia cumprir quase nenhum requisito Como um Resident Evil É um bom jogo de ação? É É um bom jogo co-op? Melhor ainda Mas como um Resident Evil Ele não tinha nada, tá ligado? E isso que fez ele pecar pra muita gente Muitos se decepcionaram com o jogo Muitos nem sequer terminaram Veio uma divisão de opiniões absurda Não é atoa que foi esse jogo que obrigou a Capcom a mudar Né? Seus rumos com a saga Então a maior decepção de 2012 Foi Resident Evil 6 Mesmo que ele não seja um jogo ruim Só é um Resident Evil ruim Podemos assim dizer E falando de jogo de terror O 2013 também foi um ano que Seifou alguns jogos de terror Uma decepção desse ano foi Dead Space 3 Só que Por mais que ele tenha sido uma decepção Não foi maior que esse aqui Nesse aqui foi a decepção de 2013 Que foi Aliens Colonial Marines Jogo esse que tava prometendo ser um dos jogos mais atmosféricos Envolvendo o Alien O Xenomorpho Onde jogaríamos em primeira pessoa Envolvendo tanto ação quanto tensão E survival horror E com gráficos assim Next gen na parada Mesmo no Playstation 3 E Xbox 360 E quando o jogo lançou Não era nada disso Os gráficos eram tosqueira Tinha um downgrade absurdo no jogo Em relação a sua capacidade gráfica E o jogo só não era de terror Mas nem aqui nem na China Como também nem era um jogo bom Entendeu? Era uma bagunça Cara O jogo era totalmente de ação Não tinha nada de terror De suspense De survival horror Nada disso Era só ação atrás de ação Chefão gigante Você enfrentando centenas de aliens Indo na sua direção Um mais burro que o outro Com um monte de bug E burrice artificial Então complicado Foi uma decepção Porque quase foi uma grande mentira mesmo Em 2013 Cara Por isso que tem que tá aqui E aí chegando na nova geração Nós tivemos em 2014 Também muitas decepções Já que foi a abertura de geração nova Isso costuma acontecer Mas a maioria delas Ficou por conta de Watch Dogs 1 Com certeza Porque foi o jogo que mais prometeu A Ubi fez mundos e fundos Que esse jogo aqui Falou que seria o maior projeto do mundo Que GTA ia ficar chupando dele E tudo mais E quando o jogo lançou Era só um jogo genérico De mundo aberto Tem sim seus pontos legais Mas nem se compara com o hype Que a própria Ubi Tinha criado pro jogo Ainda mais falando Que seria um jogo de nova geração E o jogo era cross-gen Tá ligado? Até nisso Ela decepcionou Então Watch Dogs 1 Foi um projeto aí Que a Ubi Raipou demais E entregou de menos Por isso que acabou sendo a maior decepção De 2014 Com facilidade Embora não seja um jogo ruim É um jogo mediano Pra medíocre Vai Em 2015 Essa bomba caiu no colo Da Playstation Isso mesmo Porque um dos seus principais exclusivos do ano Era The Order 1886 Esse jogo foi a grande decepção de 2015 Tivemos outras também nesse ano Mas The Order foi pancada mano Porque a gente já estava acostumado Com o grande acervo de jogos exclusivos do Playstation Nós já tínhamos na praça Um The Last of Us Tínhamos os God of Wars Tínhamos a trilogia Uncharted Já Então as expectativas Pra um exclusivo da Sony Assim de nova geração Nesse mesmo estilo Cinematográfico e tal Eram gigantescas E The Order não cumpriu com as expectativas Mas nem de longe Cara O que tivemos Foi um jogo extremamente medíocre E curto Que a única coisa que tinha realmente de relevante Eram seus gráficos mano Joguinho de 5 horas de duração Curto Sem graça Repetitivo Muito monótono Em muitos momentos E a melhor coisa do jogo Que é o combate É pouco utilizado O jogo prefere mais Gasta mais tempo com firulas E chefes de quick time event E fica apertando o botão na tela Do que exatamente Com a gameplay central Que era até que bacana Podia ter se sustentado mais nisso Mas não O jogo acabou sendo uma bagunça E a Sony até esqueceu ele No túnel do tempo aí Nunca mais fala do jogo Ele é encontrado hoje Por preço super baratinho Sony nunca trouxe ele Pra nova geração Atualizou Remasterizou Nada Esqueceu Que ele existe Então olha o tamanho da decepção Que The Order foi Tanto pra nós Quanto pra própria Playstation Em 2016 Acho que saiu Uma das maiores decepções Não só daquele ano Mas do mundo dos games Pelo menos na época Que foi No Man's Sky Também outra decepção Voltada pra Playstation Porque o jogo Era exclusivo na época Então No Man's Sky Prometeu que seria Um jogo infinito E tudo mais Vocês já sabem da história Prometeu que seria infinito Que teria multiplayer Que seria a coisa Mais diferente do mundo Lançou Não tinha quase nada Que prometeu Nem multiplayer tinha E era extremamente Bugado e cagado Ainda bem Que atualizaram o jogo Pra caramba E hoje Em 2021 Cinco anos depois A parada funcione Era aquilo que tinham prometido Só que em 2016 O baque foi tão grande Pra todo mundo Que a maior decepção Daquele ano Se tornou No Man's Sky Em 2017 Também tivemos Algumas polêmicas Mas acho que a maior decepção Veio de Da onde a gente Menos esperava Tá ligado Onde a gente Tava mais certo De que ia dar certo Entendeu Que era Do estúdio da EA A BioWare Que fazia as franquias Incríveis de Mass Effect E Dragon Age E que trouxe Mass Effect Andromeda Nossa senhora Ninguém esperava Que esse jogo Seria Tão abaixo Das expectativas Pois pô Depois de terem feito A trilogia Mass Effect Que é uma das melhores Trilogias do mundo Dos games E ter feito vários jogos Da saga Dragon Age Inclusive o Inquisition Que ganhou O Game of the Year De 2014 As expectativas Por Andromeda Estavam altíssimas Um novo Mass Effect De nova geração Explorando uma outra galáxia E aí O jogo foi uma grande decepção Ele não tinha o mesmo apelo Dos jogos anteriores Não tinha os mesmo Os personagens carismáticos E marcantes Os diálogos Ou o roteiro Que nem sequer chegava Perto dos antigos E pra ajudar Saiu extremamente bugado E com expressões E animações Ridículas Que eram de fazer Piada na época Então o jogo acabou Se tornando em 2017 Uma piada E depois foi esquecido Cara Se tornando uma das maiores decepções Ou melhor A maior decepção De 2017 Em 2018 A Bethesda Deu um tiro no pé Semelhante Porque ela lançou Fallout 76 O que se tornou Uma absurda decepção Em 2018 A gente sempre fica carente De um novo Fallout Um novo jogo Da saga The Elder Scrolls Então depois de Fallout 4 Que tinha saído em 2015 A gente esperava novidades De um Fallout novo De alguma coisa E anunciaram o 76 Que seria agora Um Fallout online Multiplayer Todo mundo ficou Boca aberto Quero ver o que é isso Ainda mais com as próprias promessas Da Bethesda De que teria 16 vezes mais detalhes Que o Fallout 4 Seria infinito Podia fazer o que quisesse Era multiplayer E quando saiu O jogo Era um copia e cola Do Fallout 4 Com os mesmos problemas Que tinha no jogo anterior E mais problema ainda Agora que era online Sem nada pra fazer Bugado Problemático Problema de servidor E tudo mais E se tornou uma piada Também em 2018 Cara Se tornando a piada Daquele ano Ainda mais em meio A tantos gigantes Foi o ano de Red Dead Redemption 2 Foi o ano de God of War O ano de Marvel Spider-Man E aí O que acontece em 2018 Os caras me lançam Um Fallout 76 Era pra ser piada mesmo Se tornou a decepção Daquele ano Em 2019 Também tínhamos Grandes promessas Só que a Bioware O mesmo estúdio Do Mass Effect Andromeda De 2017 Conseguiu ganhar Mais um pódio Aqui nesse vídeo Mais uma maior decepção Do ano Que foi no caso Anthem Isso mesmo O novo projeto deles Que estava há mais de 7 anos Em desenvolvimento Ou pelo menos Diziam que estava Porque eles só fizeram O jogo nos meses finais E que era pra ser O novo grande Velho O novo grande MMO Barra Luter Shooter Do momento Tá ligado Todos esperavam Que Anthem Seria o novo jogo Que pegaria todo mundo De vício Pra viciar Jogar horas e horas A fio Uma das coisas Mais inovadoras Da geração Com gráficos surreais Parecia um jogo Do homem de ferro Online cooperativo Pra você jogar Com os amigos E customizar Só que o jogo Saiu sem conteúdo nenhum Mal estava completo O jogo Com problemas e bugs E sem o brilho Do seu anúncio Então Acabou se tornando Obsoleto Esquecido E depois até cancelaram Sua grande atualização A EA falou Não, não dá mais Pra investir em Anthem Então, né Foi a grande decepção De 2019 Com toda certeza Ainda mais por tudo Que ele prometia E em 2020 Saiu uma das maiores decepções Do mundo Dos games Inteiro Tá ligado De toda a existência Gamer Da indústria Que foi Cyberpunk 2077 Isso mesmo, cara O jogo que Era pra ser o melhor jogo De todos os aqui Era pra estar na lista Dos melhores games De cada ano, né, mano Mas acabou por estar nessa aqui Cyberpunk foi uma decepção Astronômica Todo mundo esperando Um dos melhores jogos Já feitos De todos os tempos E saiu um dos mais cagados Já entregues pra gente Com um monte de coisa faltando Um monte de promessa Não cumprida E também um monte De problema, bug e tudo mais Principalmente na versão De Play 4 e 1 Foi uma tristeza tão grande Que até dói falar no vídeo Então vamos deixar Pra discutir um outro momento Porque só de lembrar Dói no peito, tá ligado Cyberpunk Você era pra Você era o escolhido Cyberpunk Não era pra você fazer isso Com a gente Infelizmente Ele fecha a nossa lista De games mais decepcionantes De 2020 Bom, mano Então esses são os games Mais decepcionantes De cada ano A maior decepção De cada ano Desde 2010 até 2020 Você concorda com essa lista? Pra você Qual foi o game Mais decepcionante De todos esses aí E tem algum Que você discorda Que não foi uma decepção Que não deve estar aqui Justifique Mostre que outro jogo Você colocaria no lugar dele Passa a sua lista Nos comentários Tá certo? Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigado Um abraço E aqui Eu sou amigo de sempre Cidão do Game Falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri